Berços desmontáveis e berços mais baixos, que são tendência mundial. E o inverno? Ah, esse chegou cheio de estilo nas lojas à japonesa. O berço ideal para o seu bebê em modelos, cores e preços especiais. Nas lojas à japonesa, peças de exposição com descontos imperdíveis. Esse berço, padrão americano com detalhe em listras, sai de R$ 1.290 por R$ 799. Este outro berço, no tom amadeirado, é multifuncional. Vira minicama e acompanha cômoda, de R$ 1.798 por R$ 1.348. Já esse outro berço, acompanha um espaçoso roupeiro, com gavetas e divisórias. De R$ 3.699 por R$ 2.395. Entre os lançamentos, o berço mais baixo, tendência mundial e que traz mais praticidade para a mamãe. E por falar em praticidade, olha esse berço e nove da Matic, desmontável e que pode ser carregado no pota-malas do carro. A gente está com novidade do bercinho mais baixinho, que é a grade fixa, que vai ser os novos lançamentos. E estamos também com várias promoções na loja de peças da exposição. Esses berços mais baixos são super tendência, né? É isso, vai ser tendência. Para 2018, já estamos começando, mas é para 2018, vão ser todos de grade fixa. A coleção de inverno do bebê até 8 anos de idade está um charme. Para os meninos, macacão com plush e casaquinho de lã. O lançamento do inverno é o saco de bebê para ficar quentinho e aquecido. Ainda tem tocas, sapatinhos de lã e luvinhas. Para as meninas, macacão de plush com casaco de pele e manta de soft. Lacinho estiloso e sapatinhos com bordados. E olha que lindo esse macacão de malha com acabamento em lese e pérolas. Inverno com elegância é nas lojas à japonesa. Ainda tem que ver o site. Ainda tem que ver o site. Ainda tem que ver o site.